Salve, salve! Esse é o canal oficial de cortes do Podmestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo! Tudo bem, cara. Alicate ou esse... Xamã. Xamã, você... Hi-Lo. O Neto, que não é de... Não sei se o Neto batalhava o Neto do Síntese. E eu sempre pergunto pro pessoal se é mais fácil quando você depois batalhava fazer umas músicas, mano. Porque tudo bem, você tem muito vício de linguagem, tá ligado? Uhum. Mas parece que sua cabeça fica mais fácil pra você linkar algumas coisas, tá ligado? Mano, eu acho que quando você tá batalhando, o fato de você, tipo, fazer freestyle assim... Na batalha mesmo, assim, contra outra pessoa, faz você pensar duas vezes mais rápido pra um monte de outras coisas, tá ligado? Porque na batalha, quando você tá batalhando com o mano ali, você tem que pensar no que você vai responder pra ele rimando. Então, tipo, além de, tipo, ter... Você conseguir digerir uma coisa rápida e devolver ela bem rápido, porque é 30 segundos, nos próximos 30, você já tem que estar respondendo aquilo, senão você não vai estar falando nada com nada, tá ligado? Senão vai todo mundo, tipo, olhar e falar, ixi, mas ele nem respondeu, tá ligado? Suportizar, tipo, ixi, isso daí. Ih, já era. Não é isso que você quer, tá ligado? Então, tipo, você já tem que pensar duas vezes mais rápido. Aí, mano, a maioria das vezes que você, sei lá, eu... Quando eu tava batalhando, a maioria das vezes que eu ia discutir, assim, não brigar, mas conversar alguma coisa com alguém, nossa, eu já tava pensando no depois. Falando aqui, pensando se ela responder isso, eu vou falar isso aqui. Tá ligado? Famoso moleque bocudão. É, isso mesmo. Bocudão, meu irmão. Pior que minha mãe sempre fala. Você vai bocudão. Porque, ô, quem que veio aqui e falou? Ele falou que é realmente isso, né, mano? A batalha em si é uma discussão que você tem que vencer. É. Então você tem que ter o melhor argumento. Que é mais bocudo. Que é mais bocudo do ganho também. Moleque arteiro do caramba. Quem tem mais... Quem cria mais argumento. Mas é de... Morra, mas tipo assim, criar argumento numa discussão, assim, é suave. Agora encaixar no beat, que pra mim já é bem difícil. Entendeu? Por isso que eu falei, tem que pensar duas vezes mais rápido, mano. Tem que estar com a mente a milhão. Senão você vai lá e toma um pau. E você lembra a primeira vez que você foi lá? Do nada você pensou ir? Eu lembro, tipo assim, a primeira vez que eu fui lá, eu só olhei. A maioria tem medo, né, mano? Eu não tenho coragem não, mano. Ah, mano. Tipo assim, era assim, ó. Eu jogava bola na época. Aí tinha um parceiro meu do futebol que rimava já. Tipo, até depois do futebol, assim, ele já começava a rimar. Aí ele foi e falava que... Ele falou pra mim que ele colava no Santa Cruz. Aí eu falei, ah, me leva lá, quero ver com você. Mas nunca arremei. Aí eu colei lá, vi ele batalhar. Saí do Santa, tipo, já falando. Ixi, semana que vem eu tenho que estar aqui. Eu tô aí, tá? Mas eu nem treinava? E aí eu fiquei assim, não, antes não. Aí eu fiquei uma semana inteira treinando. Juro, tipo, todos os dias. Era só aquela rima com oão, né? É, tipo isso. Mas eu me esforcei pra não... Pra não ficar pensando. Pra não fazer com oão, eu juro. Aí, mano, fiquei a semana inteira treinando e fui pro Santa Cruz, tá ligado? Cheguei lá. Chegou benzão mesmo? Aí é. Primeira batalha. Eu contra o Hilo. Nem conhecia ele. Nem conhecia? Não. Ele é de Emiliano já. É, eu acho que ele colava lá já fazia um tempo, tá ligado? Não sei. Mas colava. Segundo ele, depois que a gente conversou, ele colava lá antes. Uns, sei lá, meses antes. Ahn. Que ele é mais novo que eu, né? Aí... Ganhei dele. Aí ganhei do moleque que... Aí o moleque que me levou perdeu. Aí eu ganhei de mais um moleque, fui pra final. Aí cheguei na final e falei, nossa, cheguei de primeira na final, tio? Eu tenho talento, tá ligado? Tenho talento, tio. O bagulho tá pra mim. Tomei um pau. Tá ligado aquele pau de dois rounds? Dois rounds que o cara não vai... A batalha não vai nem pro terceiro round. Dois rounds só. Que é um pau mesmo? Tipo, um pau. Nossa, logo o Coel. O Coel também, né? Porra! Depois disso eu só falei, nossa, eu só quero colar com o Coel. Ele e o Vic, vou colar com eles que os caras... Eu quero ser parceiro dos caras, tá ligado? Eu quero ser parceiro deles, tio. Isso é louco. Mas os caras parçam... Mano, mas que ano que foi isso, você lembra mais ou menos? Ah, isso aí é 2013. Pegar o Coel nessa época aí e pedir pra morrer, né? É, pedir pra morrer. O Coel nesse ano mais ou menos. Mas eu não sabia, era um mundo novo ali pra mim, né? Eu tava com... Ah, é só mais um só, né? Não, pá. Não, mas desde a primeira batalha dele eu fiquei olhando e falei, nossa, esse daí vai ser... Nem sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele fez, mano? Foi um bagulho muito tipo de... Nossa, mas dá muito ódio dele, mano. O que que ele fez? Ele respondeu tudo que os outros caras não tinham respondido nas batalhas anteriores. Tipo assim, falei um bagulho, papo, rai-lo, deixei ele sem resposta, ele não respondeu aquilo. O Coel foi respondê-lo, aí ele foi... Ele tomou as dores de todos os outros caras e jogou tudo em mim, assim, ó. Eu fiquei tipo, eu não sabia o que falar, porque pra mim aqueles assuntos já tinham passado. Você é morrendo já, né? Nossa, sério, mano. Tipo, eu não sabia o que falar, mano. Eu tanto que tipo, nos meus 30 segundos pra começar, vai, 30 segundos pro real. Você ficou sem nada? É? Eu não sabia o que falar, tá ligado? Mano, foi tipo um choque, mano. Porque, mano, pensa, eu nunca tinha ido. Aí eu fui ganhar o primeiro, falei, nossa, da hora. Grandão, tá ligado? Aí eu ganhei o segundo, falei, nossa. Chave. Acho que eu rimo bem. E aí na terceira, mano, me deu um pau. Tipo, ele me deu uma aula, mano. Tipo, é, não, namorava. Ele me deu uma aula, mano. Uma aula. Nossa, mas... E aí eu fiquei, tipo, chocado. Eu não sabia o que fazer. Todo mundo em volta. Todo mundo em volta. Eu falei, nossa, essa parte eu não conhecia. Nossa, mano. Só queria ir pra casa, tá ligado? Porra, mas... Aí terminou ele. Não, mas você rimou bem, moleque. Vai piorar tudo, né? Não, pela sua primeira vez, tá sua. Primeira vez? Foi exatamente assim que ele falou. Primeira vez chegou na final, não. Tá ótimo. Porra, mas não o Santa chega a primeira vez no final, moleque. Ah, aquilo ali foi sorte, eu acho. Mas depois eu cheguei lá, né? E ganhei mais cinco. Então, depois não foi sorte.